Pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, um vídeo rápido, só para estar atualizando sobre essa questão aqui no site HD Regional, que são as afiliadas que estão abrindo em alguns receptores, por exemplo, aqui no VX10 da Vivências, o pessoal está mexendo a configuração, aí robistas, antenistas, e conseguem estar adicionando afiliadas de outras regiões. Então, por exemplo, aqui em Anápolis, Goiás, eu tenho aqui a TV Anguera, que é a Globo aqui de Goiás, e a Record Goiás. Nós temos informação aí que vai entrar também aqui no canal 4, a TV Serra Dourada, que é o SBT aqui de Goiás, mas a questão aqui do vídeo é sobre as afiliadas, que me parece que já estão conseguindo bloquear. Então eu tenho aqui o SBT Rio, fica com essa mensagem na tela, não está abrindo, aqui a Record Nacional, está abrindo, Globo Minas, também fica só com essa mensagem, não está abrindo, a Globo Rio também, não está abrindo, a Globo São Paulo abriu, Band Rio também só com a mensagem na tela, e o AmazonSat está abrindo aqui para mim. Então o que acontece? Esse receptor eu ativei hoje, eu estava com o outro aqui que eu tinha ativado alguns dias atrás, estava abrindo todos esses canais, aí eu fiz o teste, fiz o teste ontem, estava abrindo todos esses canais aqui. nesse receptor que eu ativei hoje, já não está abrindo, fica com essa mensagem na tela, eu já fiz reforço de sinal, eu já desliguei na tomada, não adianta, ele inicia e fica com essa mensagem, não sai. então me parece que já estão conseguindo aí, bloquear essas regionais, a intenção aí, da Rede Globo e o pessoal aí do site HD Regional, é manter apenas uma afiliada de cada estado, no caso, se você está no estado de Goiás, como é o meu caso aqui, você vai conseguir sintonizar só a TV Anguera e a Record Goiás. As afiliadas de outros estados, não vai mais ser possível a gente conseguir abrir nesses receptores aí que estava sendo possível fazer isso. Então, essa atualização aí, me parece que já estão conseguindo mexer, atualizar alguma coisa no sistema, e já não está mais abrindo aqui as afiliadas, como estava até ontem, eu consegui abrir todas essas afiliadas aqui. Ok, pessoal? Então, se mais alguém está passando por essa situação aí, não está conseguindo mais abrir ou está conseguindo abrir ainda, deixa nos comentários aí qual que é o seu receptor e qual modelo, se está abrindo as afiliadas ou não. Beleza? Então, esse aí é um vídeo rápido só para estar atualizando sobre essa situação das afiliadas que realmente parece que estão conseguindo aí colocar um fim nessa possibilidade de você que gosta de acompanhar a programação de outros estados estar colocando as afiliadas no seu receptor. Então, a tristeza de muitos aí me parece que realmente não vai mais ser possível abrir as afiliadas de outras regiões. Então, valeu demais. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.